ouço o meu amado chegando está chegando está eu ouço a voz do meu amado chegando está chegando está ele vem subindo as montanhas vem subindo sobre os vales o meu amado é como a corça chegando está chegando está o 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 Inezibá 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 Inezibá